Clara Nunes e João Nogueira não cantaram, mas entraram na dança. Roberto Ribeiro e Paulo César Pinheiro ficaram só assistindo. Já era uma festa meio diferente, porque livro ser lançado em gafieira não é coisa que acontece todo dia. Pra quem estava lá, a festa ficou mais curiosa ainda, porque também não é todo dia que se pode ver gente como Clara Nunes e João Nogueira dançando como qualquer velho frequentador de uma gafieira na Praça Tiradentes do Rio. Mas quem deu mesmo um show de dança foram os fregueses tradicionais da casa. Eliana Pittman foi outra que arriscou seus passinhos pelo salão. Clara Nunes dançou com Carlos Jurandir, o autor do livro que estava sendo lançado, Morto Moreno. De repente, Raul de Barros, um dos maiores trombonistas do Brasil, levantou da mesa e saiu tocando pelo salão. Um show rápido, mas que foi o maior sucesso da noite. Apoio de Barros, um dos maiores trombonistas do Brasil.